Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou terapeuta capilar e profissional de cabelos naturais. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer o seu cabelo crescer mais rápido e efetivamente. Vamos lá? Bom, se você me conhece, você já sabe que eu não vou te dar nenhuma dica milagrosa por aqui. Eu sou totalmente contra quem cria receitas e produtos que vão fazer o seu cabelo crescer em 10cm por mês, porque isso não vai acontecer, gente. Não é possível fazer o cabelo crescer tão rápido. O nosso cabelo cresce aproximadamente de 1 a 1,5cm por mês e quando a gente tem um crescimento mais acelerado, né, quando a nossa genética permite, ele pode chegar a 2cm e no máximo até 3cm por mês estourando, tá? Então é bem pouquinho. Eu já conseguia aí nos meus projetos, Rapunzel, quando eu fazia antigamente, um bom crescimento aí de 2cm, 2,5cm por mês, que é um crescimento um pouco mais acelerado, mudando algumas coisas na minha rotina. Mas depois de muito estudar, depois de muito pesquisar, eu resolvi trazer esse vídeo aqui dizendo pra vocês o que efetivamente vai funcionar dentro, obviamente, desses limites que o nosso corpo tem. Então, se você tá buscando alguma coisa milagrosa, já tira isso da sua cabeça, amiga, que você não vai conseguir, não existe. É enganação. Pode acreditar em mim, pode confiar, pode pesquisar, ver médicos, dermatologistas, que eles vão confirmar tudo isso que eu tô falando por aqui. Existem sim algumas formas da gente potencializar o crescimento do nosso cabelo e eu vou contar por aqui pra vocês quais são essas formas dentro desses limites máximos que a gente consegue naturalmente. Mas é muito importante salientar, gente, que o crescimento capilar é individual. Ou seja, a minha velocidade de crescimento não vai ser a mesma que a sua e nem a mesma que o fulano ou o ciclano ou o beltrano. Cada pessoa tem uma genética diferente e, normalmente, o nosso crescimento capilar tá muito associado ao tempo da nossa fase anágena também. Então, o tempo da nossa fase anágena pode variar entre 2 anos, de 5 a 7 anos. Então, se você tem uma fase anágena grande, um período grande de fase anágena, você vai ter um cabelo mais longo. Se você tem um período curto de fase anágena, provavelmente, seu cabelo já vai começar a cair ali no segundo ano, você já vai ter uma necessidade maior de tirar aquelas pontas ralas e o seu crescimento vai ficando mais difícil. Você vai ter mais dificuldade de, realmente, ter esse crescimento muito longo, esse cabelão que a galera procura. Então, é importante a gente respeitar também esses limites do nosso cabelo. Bom, primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui pra você que tá buscando crescimento capilar. Como anda a sua alimentação? Você sabia que o que você come é extremamente fundamental para ter um bom crescimento capilar? Você tá ingerindo proteínas? Você ingere alimentos ricos em beta-caroteno, como a cenoura, por exemplo, beterraba também é muito bom pro nosso cabelo, ferro, produtos que tenham ferro, que tenham vitamina A, vitamina B, vitamina B12. Você tá ingerindo tudo isso? Você precisa ter uma boa alimentação. Quanto mais gorduras e açúcares na sua alimentação, isso vai impactar de várias formas dentro do seu corpo, de forma geral, não só no cabelo. E o cabelo vai ser um dos afetados. Tanto o cabelo, quanto a sua unha, quanto a sua pele. Quanto mais gordura e açúcar você ingere, mais lento e inflamado vai ficando o seu organismo. Então, pro cabelo, isso também vai contar e vai ser muito importante. Ter uma boa alimentação. Uma boa alimentação significa ingerir vitaminas, minerais e todos aqueles ingredientes e nutrientes, tanto macro quanto micro, na sua alimentação. Então, procure uma nutricionista, porque ela vai poder te ajudar a se alimentar melhor. E, até dando uma leve pesquisada aí na internet, você consegue achar quais são os melhores ingredientes para você ter na sua alimentação, que normalmente são ingredientes naturais. Legumes, verduras, frutas, grãos... Enfim, não é muito difícil de você encontrar essa informação por aí. A próxima dica que eu tenho aqui pra vocês é como anda a sua hidratação. Assim como a alimentação, beber água, se hidratar, é fundamental pro seu corpo e automaticamente pro seu cabelo. Então, se você tem um corpo mais hidratado, se você bebe pelo menos aí a quantidade mínima de água que o seu corpo precisa e cada pessoa precisa de uma quantidade diferente de água, o ideal também seria você ter essa informação de quanto de água você precisa ingerir diariamente e isso o nutricionista pode te dar como informação e até alguns aplicativos, hoje em dia, já te informam o quanto de água o seu corpo precisa. Porque um corpo hidratado também vai promover uma aceleração do crescimento capilar. A água, ela é importante pra tudo, gente, no nosso corpo. Ela geralmente faz o nosso corpo funcionar. A gente precisa de água, tá? E precisa de água também pra não fazer pedrinha nos rins. Então, como anda a sua hidratação? Próxima dica e próxima pergunta que eu tenho aqui pra fazer pra vocês. Como anda o seu sedentarismo? Principalmente durante a pandemia. Pandemia trouxe pra gente uma nova realidade capilar que é a queda de cabelo por estresse. Estamos no auge do nosso estresse. Milhares de pessoas morrendo todos os dias. A gente com medo, com medo pela nossa saúde, com medo pela saúde da nossa família, com medo de perder o emprego, enfim, com medo de um monte de coisa. A gente já tá há mais de um ano em pandemia, então o nosso corpo tá em situação de estresse o tempo todo e muita gente tem reclamado de queda de cabelo. Não só pelo estresse, mas queda de cabelo pós-Covid também. Já que o Covid, ele promove um efluvio telógeno no nosso corpo, que é quando a gente tem uma inflamação muito grande no nosso corpo, uma infecção muito grande no nosso corpo, quando a gente tem febre. Então, por isso, por esse estresse fisiológico que o Covid promove no nosso corpo, a gente acaba tendo esse pico de efluvio telógeno, que é uma queda muito exercebada. E se vocês quiserem, eu posso futuramente fazer um vídeo explicando melhor sobre isso aqui pra vocês. Mas agora, em pandemia, nós estamos muito sedentários. Nós estamos trabalhando mais em casa, sentados o tempo inteiro. Muita gente parou de praticar exercícios físicos pra não se expor ao vírus, tanto nas academias quanto fora delas. Então, o fato de não praticar atividade física também interfere e impacta no nosso crescimento e até na queda de cabelo, tá, gente? Então, se você puder se exercitar, movimentar o seu corpo e estar sempre com o seu corpo ativo, isso vai impactar também no crescimento saudável do seu cabelo, ok? Então, tentem fazer uma yoga, de repente, alguns exercícios em casa. Vocês encontram exercícios também na internet, no YouTube, tem vários canais ensinando a se exercitar em casa, nem que seja um pouquinho pra dar aquela movimentada. Bom, Tami, é legal tudo isso que você falou, mas eu já faço tudo isso e meu cabelo continua sem crescer. O que pode estar acontecendo? Bom, aí a gente precisa dar uma investigada pra ver se você não tá com algum outro problema que tá interferindo no crescimento do seu cabelo. Um desses problemas mais comuns são os problemas de tireoide, hipo, hipertireoidismo. A tireoide de Hashimoto também é uma opção aí. E pra saber isso, você precisa ir ao médico, investigar, fazer os exames e ver se a sua tireoide está em dia, tá? Outro problema bem comum é problemas hormonais, que muitas vezes causam a queda de cabelo ou levam a alopecia androgenética. Então, é importante também investigar como que estão os seus hormônios, se tá tudo certo tanto com os hormônios femininos quanto com os hormônios masculinos e se isso não tá interferindo na sua, no seu crescimento de cabelo. Outro ponto é, se você estiver entrando na menopausa, pode acontecer de você sentir um afinamento capilar, você sentir o seu cabelo desacelerar no crescimento ou ter uma queda mais exacerbada por conta dessa mudança grande aí no seu corpo. Então, também é importante, nesse caso, você verificar com a sua ginecologista ou com o seu endócrino se existe alguma reposição hormonal que você possa fazer pra aumentar o crescimento do seu cabelo ou diminuir a queda, se for esse o caso que você tá passando. Por fim, um outro ponto que também é importante investigar são as deficiências nutricionais. E pra isso, você também vai precisar ir ao médico pra fazer exames aí específicos de ferro, ferritina, vitaminas, que são importantes pro nosso cabelo e outros minerais que podem estar deficientes no seu organismo, você não sabe, e isso tá impactando no seu crescimento capilar. Então, às vezes, mesmo você tendo uma boa alimentação, você tem dificuldade de absorção de alguns nutrientes. E pra isso, pra repor, você vai precisar de uma suplementação. Então, a dica pra você que tá fazendo tudo certinho aí de alimentação, hidratação, sedentarismo, é ir ao médico, porque é a principal forma de você descobrir o que que tá acontecendo, que o seu crescimento não está rolando, não está fluindo. E aí, vamos falar de algumas dicas que podem ser interessantes pra você que quer fazer o seu cabelo crescer mais rápido. dicas que normalmente vão te auxiliar de forma efetiva, mas que você vai precisar de um profissional de alguma forma. A primeira dica delas é a suplementação. Sabe essas gominhas, essas vitaminas que vocês veem por aí? Elas, de fato, funcionam pro crescimento do nosso cabelo, mas elas só vão efetivamente funcionar dependendo da sua situação nutricional. Se você não tiver com uma deficiência nutricional, provavelmente você não vai ver muita diferença dessas vitaminas no seu cabelo. Mas elas são, sim, uma opção pra quem tá passando por uma dificuldade de crescimento e quer acelerar esse processo. Então, suplementar vai ser importante se você tiver alguma deficiência, assim como as modulações hormonais, reposições hormonais, que vão ser importantes caso você esteja com algum problema hormonal que impacta aí no crescimento do seu cabelo. Um outro ponto que é importante a gente se alientar e que vai depender muito mais de você do que de outro profissional é você faz algum tipo de química no cabelo? Você faz uma química de transformação ou alguma descoloração no seu fio? Pode ser essa química que tá fazendo as suas pontas quebrarem. O seu cabelo cresce bem, mas as pontas estão sempre quebrando. Então, você não vê esse crescimento. Esse crescimento tá acontecendo, mas por as suas pontas estarem tão danificadas, você não consegue enxergar o cabelo crescer. Porque ele tá sempre tendo um corte ali nas pontas ou você tá sempre tendo que cortar pra manter essas pontas saudáveis e bonitas. Então, se for esse o caso, você precisa analisar aí na sua rotina e no seu cabelo se isso realmente acontece. Talvez parar, pausar um pouco essa química que você tá fazendo pra você conseguir ver o crescimento do seu cabelo. Ou você tratar a sua asca pilar com mais reconstruções pra diminuir a quebra do cabelo. Ok? Essa também vai ser uma opção. E a gente tem opções terapêuticas pra fazer, pra potencializar o crescimento do cabelo também. E pra isso, você vai precisar visitar um terapeuta capilar e ele vai te ajudar nesse processo. E são esses tratamentos, né? A alta frequência, que é a vasodilatadora, e auxilia na circulação sanguínea local, assim como as microcorrentes e a vacuoterapia, que também podem trazer muitos benefícios pra quem tá buscando estimular o crescimento de novos cabelos ou dos cabelos que já estão aí. Junto a esses tratamentos de eletroterapia ou de vacuoterapia, a gente também tem a geoterapia, que é o tratamento com o auxílio de argilas, que vai promover aí uma troca de oligoelementos no seu couro cabeludo e na argila. Ela também é super adstringente, então ela vai fazer meio que uma remoção ali de óleos que podem estar muito incrustados no seu couro cabeludo e que podem estar bloqueando aí o crescimento do seu cabelo. Além da aromaterapia, vários óleos essenciais, como o óleo de alecrim, obviamente usado na quantidade ideal. E isso só o terapeuta capilar ou o aromaterapeuta vai conseguir te falar, ele pode trazer um impulsionamento no crescimento do seu cabelo. Então, a aromaterapia tem vários benefícios e óleos que atuam estimulando o crescimento do cabelo direto no couro cabeludo. Além desses, a gente tem também o uso de tônicos formulados especificamente para crescimento dos fios. E esses tônicos, eles são muito bons para você usar home care e também para você usar no consultório do terapeuta capilar associado a uma eletroterapia ou a vacuoterapia ou o laser e o LED, tratamentos de luz. Então, tudo isso pode auxiliar muito no crescimento do cabelo e no estímulo desse crescimento junto ao seu terapeuta capilar. Então, é só você procurar aí na sua cidade um terapeuta e formar aí junto com ele um protocolo de crescimento para estimular o crescimento dos seus fios. Então, se você chegou nesse vídeo, buscando um milagre, você já viu aqui que não existe, não trouxe nenhum milagre para você. Você vai conseguir sim impulsionar o crescimento do seu cabelo, mas primeiro você precisa entender por que esse crescimento não está acontecendo e depois investir em alguma forma de realmente fazer funcionar. E apesar de existirem várias formas, você precisa entender o seu quadro para associar, para juntar com o tratamento que vai ser indicado para você e para o seu caso. Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o meu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Me segue nas outras redes sociais e aqui embaixo no link tem o meu grupo no Telegram com conteúdos semanais exclusivos e gratuitos para vocês. Então, clica aqui e já se inscreve por lá também. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!